Olá, meus amigos, aqui é Clairon Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito, nem no site dos Irmãos Mário. E você pergunta pra mim, Clairon, o que você quer dizer como a agenda vai triplicar? Bem, eu tenho um vídeo aqui que eu já tenho há muito tempo, eu postei nos meus vídeos há muito tempo, agora postei no X, né? É no Twitter, e é do Cameron Pasha, um diretor, produtor e escritor de Hollywood, de descendência paquistanesa, ele deu essa entrevista no Midnight Edge em 2020. Midnight Edge é um dos canais que eram da Liga Nédola Americana original, né? Obviamente ainda tem vários, mas eles continuam aí. Ele falou o porquê da agenda, da lacração, da agenda U que começou, e ele fala exatamente isso. Eu coloquei nos meus vídeos, mas coloquei aqui agora, e eu vou explicar porquê, olha só. O caminho que nós estamos passando foi sete no momento em que Trump foi escolhido, certo? E muitas das escolhas que foram feitas, muitas das escolhas em Star Wars que foram feitas, foram, como resultado de pessoas na Hollywood, vendo a eleição de Trump como, você sabe, eles literalmente viram como o risco de Hitler. E eu tenho minhas critiques de Trump, mas ele não é assim. E eles viram que isso, e eles viram que isso, e eles viram que isso. E eles viram que isso, nós temos que ter controle de todo o mensagem, e viram que o que eles consideram ser anti-Trump mensagem, que became extremo-left mensagem, que eu não acho que o público quer dizer, certo? E que é o que eles viram para o tempo dos ou três anos. E mesmo que eles não信em o que eles disseram, eles disseram, nós temos que fazer isso, porque nós temos que parar essa força de História. Eu digo, mano, você vai para uma posição extremamente esquerda, onde agora as pessoas, sabe, endo o capitalismo, endo a família nuclear. Ninguém quer essa coisa, e se você for feita essa coisa no entretenimento, as pessoas vão parar de assistir isso. Você não acredita nisso. Você só diz que você acha que isso vai atacar o Trump. Eu digo, isso vai conseguir isso. Exatamente. A agenda começou por causa que o Homem da Lanja chegou, e o Hollywood e quadrinhos, etc., todo mundo seguiu em depois, né, animação, quadrinhos, games, seguiu dizendo que seria a forma de derrotar o Homem Laranja, né? Aí agora o Homem Laranja voltou. E você pensa, ah, nós vamos dar uma mudada, né, porque eles começaram a perder muito dinheiro, etc. Não, porque nunca foi questão de grana. Por aqui, ó, Death Park Place, ex-funcionária da Suite Baby, confirma que a empresa está dobrando a aposta na agenda UOC. Eles não vão parar, né? Aqui, ó. Escritor da Action Comics, Marge Wade, considera aposentadoria devido à relação do Homem Laranja. Não acredito mais na bondade básica dos meus contrapriotas americanos. E sem isso, não posso escrever super-heróis. Tipo, entendeu, né? Ele considera todo mundo que, no caso, mais de 70% dos americanos como mais maus por terem votado na pessoa que ele não gosta, né? Aí tem aqui também o Mark Deck Park Place, né? Ex-líder de equipe do World of Warcraft prevê que o estúdio de videogames AA, né, vão dobrar a aposta para divulgar mensagem de protesto ainda mais forte após a vitória do Homem Laranja. Ou seja, eles não vão parar. E aqui, ó. Ex-funcionário do Switch Vibre confirmou que a empresa está dobrando a aposta na agenda UOC. Eles não vão parar. Aqui, ó. Grunz, que era dos desenvolvedores da época do World of Warcraft original. E ele fala aqui que ele descobriu lá. É um rumor, mas depois ele pôs um Twitter que confirmou. Os desenvolvedores da Activision Bleach estão derretendo depois da eleição. Cerca de metade do escritório está perdendo a cabeça. As pessoas estão choro, pânico, sair cedo do trabalho. Pessoas trans estão falando sobre comprar armas. E eu pensei que essas pessoas eram contra armas, né? As pessoas estão distribuindo números de linhas de apoio em crise. É um caos completo, né? Então, aí tem a Valéria Dorazio, que eu falei para vocês, que é uma escritora de comics na época e foi mandada embora, né? É cancelada porque ela queria escrever sobre comics e o pessoal queria que ela fizesse escrever. Eu pus ela em alguns vídeos meus aí, é só procurar. Ela queria escrever sobre Wolverine, sobre Gambit, sobre Punisher. E o pessoal queria fazer com que ela escrevesse sobre heróis, heroínas muito feministas e tal. E até o pessoal da Marvel e da DC, uma vez que ela chegou a escrever, pediram para ela se declarar lésbica. Ela não é lésbica, ela é casada. Só para chamar a atenção para a venda das revistas, né? Então, ela acabou saindo. Então, olha só. E ela não é antilacradora nem pensar. Tipo, ela é assim, politicamente ela é de esquerda e tal. Apesar que, no caso, eu não entro em política nesse caso. Mas lacradores enfiam política em tudo. É por isso que se chama lacração, né? E quanto à indústria de quadrinhos, pelo menos na última década, o que eu vi de alguns lugares dentro dela foi nós nem vamos tentar. Nossa base de leitores é lixo. Nós só vamos fazer projetos especiais. E essa era uma opinião contínua entre várias pessoas lá dentro. Nossos fãs são nerds lixos. Até Alan Moore disse isso. Porque o que acontece? Esses criadores tentam enfiar a lacração, a política em tudo. Só que a maioria das pessoas não concorda com as políticas, com as ideias, com a lacração. E nem estou falando da parte política. É a lacração em geral no mundo do entretenimento. Mas eles veem como uma afronta. Por que você acha que toda vez que um projeto falha, eles culpam os fãs? E chamam os fãs de tóxicos? Olha lá, eles literalmente estão falando que os fãs é um lixo. Agora eles vão fazer projetos especiais. O que são projetos especiais? É que nem Hollywood. É filme para agradar os amigos deles, Hollywood, na sua própria rodinha, no seu próprio círculo de gente rica e elitista. Entendeu? Você vê? Eles não consideram. Eles não estão escrevendo para nós. Eles estão escrevendo para nos ensinar, para nos dar, sei lá, lecture, para pregar para a gente política. Essa é a lacração. Essa é a agenda woke. Entendeu? Então, quando as pessoas dizem, ah, por que a agenda woke te afeta? Não muda nada. Muda completamente, sim. Porque destrói propriedades. E tudo que a agenda woke toca, destrói. Porque eles não conseguem criar coisa boa. Se você duvida, veja Dustborn e Concorde. criados unicamente para ser woke e falharam completamente. Então, ela está provando. Ou seja, eles vão triplicar a agenda. Entendeu? Tem aqui até um vídeo que eu vou pegar aqui, que eu vou mostrar do Eric July, que eu falei para vocês. Eu sou muito fã desse cara. Ele é o criador do Ripaverse Comics. Ele é totalmente, ele mesmo admite, ele é totalmente antilacrador. Ele não gosta de lacração. E ele fez um, os comics dele, que falou, eu vou focar em entretenimento. Não vou pregar política, nem conservadora, nem liberal, nem nada disso. Vou fazer entretenimento. O pessoal atacou ele. Olha o que ele disse a respeito da eleição. Depende como muitos já haviam antecipado. E eu espero, por Deus, que isso apelha o fim da carreira de Kamala. Mas isso não é o que eu quero discutir aqui. Se você puder, lembre-se, foi em 2016, quando tantas pessoas decidiram ir louco em basicamente toda a indústria de entretenimento. da indústria de Hollywood, de cómics, de gaming, os criadores de leftistão se sentem como se fossem o seu cargo de usar a sua profissão como um veículo para tomar um stand contra o Trump ou as narrativas de direita que são posições que estão à direita de Stalin. Porque isso leva anos para se desenvolver, nós só estamos vendo alguns desses projetos que se tornem a fruition. E essa é a minha predição, que não é exatamente... É, isso que é verdade. E eu já falei também. A maioria dos projetos, seja padrinhos, animações ou filmes, ou até games, eles levam anos para se terminar. Então, essa ideia, esses games lacradores pra caramba que estão saindo agora, com muita agenda woke, na verdade, eles foram pensados lá em 2016, 2017. Só que leva tempo para chegar. Entendeu? Então, eles pensaram na situação política de lá e acharam que ia continuar a mesma coisa. Não é exatamente que vai sair de uma limba aqui. Vai chegar... É por isso que eu falo, nunca faça algo, principalmente do entretenimento, pensando nas políticas modernas. Porque passou, mudou, mudou o pensamento, só pra trabalho ficar pra trás. Você tem que criar coisas que são, que chamam timeless, que são, que não importa a época que você esteja, a pessoa vai ler, vai entender, vai gostar. ...it far worse. Their victory was short-lived as Trump is the president yet again. and these people think that they own all of culture. Então, anticipate that you're going to get a lot of agenda-driven entertainment. They are going to beat you over the head, of course, and if they haven't already bastardized your favorite properties, trust me, they'll get around to it. The great news is that, this is going to be yet another opportunity for independence to thrive. As the mainstream turns people away, their love for that subculture will not go away, in reference to the customers, that is. So, this is your chance. Do not miss your boat. I think all of you need to get ready for a post-mainstream entertainment industry, because it's going to be unbearable content created by them for the next decade. And he said that it's going to be insupportable that they're going to create and focus on independent creators. Because independent creators are people who produce books, entertainment, YouTube, etc. Even if you watch us. If you watch TV, who knows? If you like it or not. It's all. Like I said, they're not going to go back. You think, but it's all about money. I'm going to explain it. I think I've even had a discussion with the people from the Liga Nerd Dollar that the people from the Liga Nerd Dollar didn't understand this. It never was a question of money. They're trying to put logic and not logic or pensar. This is a question of the Brazilian that it's all about money and money. It's not because of money and money. It's not, it's already money. It's already money. It's a message. It's a capacidade de você controlar as pessoas. It's that they're important. It's a message. It's a sinalização de virtude. You have to understand que o pessoal de Hollywood, dos games, etc., eles se sentem deuses quando nos ensinam, quando sinalizam virtude, trazendo a agenda woke para a gente. Porque para eles, nós, pessoas, somos peasants, camponeses, ignorantes, que precisam do guia deles e eles são iluminados, perfeitos, que têm que nos guiar, entendeu? Nós guiar, os pobres aqui, entendeu? É isso que eles se sentem. Eles se sentem deuses. Então, mesmo que eles podem perder no dinheiro, eles vão continuar. Porque entre os entre o circo deles lá, eles sempre estão lá, batendo nas costas, se parabenizando lá e tal. É a sinalização de virtude para falar bem nos repórteres, na mídia, no grupo elite deles lá. Nunca é sobre nós. Entendeu? Eles não gostam da gente. Eles não gostam dos fãs. Eles querem se autocongratular. É sinalização de virtude. É parecer bem na frente, entendeu? É politicagem, como sempre, né? E eles se sentem muito bem fazendo isso. Principalmente quando nós, fãs, reclamamos. Você acha que eles se importam? Quando a gente reclama, nós, fãs, reclamamos que eles destruíram o nosso hobby, os nossos filmes, as nossas animações, eles sentem prazer nisso. Eles gostam que a gente reclame. Entendeu? Obviamente, eles odeiam perder dinheiro, mas eles gostam porque eles estão fazendo para nos irritar. Eles estão fazendo para destruir o que a gente gosta. Essa é a opção, essa é a sinalização, virtude deles. Porque eles nos veem como ignorantes, eles nos veem como inimigos. E é por isso que eles continuarão fazendo até o fim dos tempos. Tá bom? Por hoje é só. E a gente se vê outro dia.